Quarta cidade na colocação dos municípios que mais ofertaram empregos no Brasil em 2015 Arapiraca vive um Eldorado Representante da cidade, o deputado Ricardo Nezinho comentou sobre o saldo positivo de 2 mil empregos no ano passado Nos deixamos muito felizes em relação a essa performance da cidade de Arapiraca É uma cidade que está no centro da região metropolitana do Agreste É uma cidade que através de todas aquelas cidades circunvizinhas faz um verdadeiro feedback Para que possa realmente fortalecer não só a economia de Arapiraca, mas a economia da região como um todo Nezinho é autor da lei que criou a região metropolitana do Agreste Apontada como um dos incentivos para este crescimento Através dessa própria proposição, a gente sabe da importância que faz com que a gente possa transformar Não só uma cidade, mas uma região através de leis Então isso ajudou também O parlamentar analisou o que precisa ser feito para manter este desempenho Mostrando aos investidores externos da importância que é a cidade de Arapiraca É uma cidade que o cidadão pode seguramente investir e ter o retorno E fora as grandes ferramentas que a gente tem, que vai chegando Como agora o gás encanado, que é um outro fomentador Ou podendo ter novamente outro distrito industrial A gente percebe a grande força das obras do setor público Mas também dos empresários que ali investem Empresários da terra, acreditando na terra e fazendo a região crescer como um todo Vamos lá! A gente percebe a grande força das obras do setor público